É, meus amigos, o técnico Fernando Diniz vem recebendo sondagens de equipes do exterior, então eu resolvi trazer o que o próprio treinador já falou sobre o assunto. Confere aí. Então não vai de maneira alguma se estragar nenhum tipo de planejamento para o ano que vem. Mas eu acho que tem que ter calma nessa hora para... a gente tem conversado coisas já, sabe, assim, só a gente tem que ter calma para poder ser uma coisa assim para determinar aquilo que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter calma. É uma... já falei da renovação algumas vezes, é uma tendência. A gente tem uma conexão muito importante. Eu sempre falei, tem uma eleição aí pela frente, que é uma das coisas que a gente fica, porque é uma coisa importante para mim, a eleição do Fluminense. E aí, tu colou? Sentiu confiança na declaração? Espera que o Diniz continue no Fluminense para 2023? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo um conteúdo variado do Fluzão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Mangeiro, saudações, colou?